fazer apostolado. Essa palavra apostolado às vezes causa medo em nós, às vezes nos deixa trancafiados em nós mesmos. Por quê? Porque o próprio do apóstolo era ir, ir, ir de por todo mundo, pregar o evangelho, anunciar a boa nova. Então o trabalho do apóstolo que faz apostolado é isso, levar uma mensagem em todos os campos, por assim dizer. Aquela ordem religiosa, ela leva a mensagem, a doutrina da igreja sobre o olhar daquele fundador. Aquela outra comunidade leva a palavra da igreja, a palavra, a doutrina da igreja através do olhar daquela fundadora, daquele fundador. Então o que é fazer apostolado? Fazer apostolado é fazer com que aquilo que eu recebi não fique parado como uma água parada, parada numa poça e que possa criar sapos e moscas. Mas nós muitas vezes paramos na primeira fase. Ou seja, quando nós recebemos o carisma, nós guardamos para nós. Não é certo. Por quê? Porque nosso Senhor mesmo disse, aquele que recebe um dom tem que colocá-lo em prática, tem que dar mais frutos. E se Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, se ele que nos dá o carisma por intermédio da Beata Madre Pierina, no esplendor da face dele, nós recebemos o carisma? Se ele nos dá a oportunidade de fazermos apostolado, nós devemos, em primeiro lugar, vencer a nós mesmos. Vencer a nós mesmos, vencer as nossas limitações. Quando uma pessoa faz apostolado, ela não está levando a sua própria palavra. Ao contrário, ela está levando a palavra do carisma. Aquilo que o fundador recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, que chamamos de carisma. Carisma fundacional. Nós transmitimos para as outras pessoas aquilo que recebemos. Quando nós falamos de apostolado na fraternidade, para nós que somos membros da comunidade e para você que agora ouve, que não é membro, a palavra apostolado, para nós é algo essencial. Por quê? É através do labor, é através do trabalho que o apóstolo da Sagrada Face, ou a apóstola da Sagrada Face tem, é que se desenvolve o carisma nos corações. Como então fazer apostolado? Quando nós vemos uma pessoa que tem essa predisposição em receber a água do carisma, nós então assumimos o trabalho de fazer naquele coração o trabalho de apostolado. Mas nós não chegamos bruscamente. Nós não chegamos assim com toda uma retroescavadeira e fazemos aquele trabalho bruto. Não. O trabalho do apóstolo para fazer o apostolado é braçal, munido à força de Cristo, porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Nada vale, nada vale se nós formos por nós mesmos. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. e é isso que nós fazemos quando nós encontramos uma pessoa que tem essa predisposição a receber o carisma. Nós separamos essa pessoa, ou seja, nós temos um olhar especial sobre aquela pessoa. E dia após dia, semana após semana, nós vamos jogando ali um pouco da água para fazer aquela pessoa do carisma para fazer aquela pessoa acordar da sua vida natural para a vida sobrenatural do carisma. Vamos dar um exemplo. Quando nós vamos fazer apostolado, nós já sabemos que não é a nossa força que conta. Porém, Deus necessita, quer necessitar da nossa força. Então, é um trabalho braçal. Eu encontro uma pessoa que tem predisposições para receber o carisma. Então, eu vou trabalhar esse mês, essa semana, esses dias sobre essa pessoa. Eu chego, converso, apresento com ênfase aquilo que eu amo. E aqui está um ponto interessante. Para eu chegar no coração de uma pessoa e mostrar o carisma para ela, eu primeiro devo amar aquilo que eu falo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não gosta de caminhar no bosque, eu vou lá num parque com várias árvores, flores, mas aquilo me incomoda e eu já tenho uma aversão àquilo. Eu não vou chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, vamos caminhar no bosque, caminhar no parque. Vamos fazer uma caminhada? Não, por quê? Porque eu não gosto. Então, eu já tenho esse bloqueio. Eu não vou dar aquilo que eu recebi, porque eu não gosto de caminhar no bosque, não gosto de caminhar no parque. Mas, se eu tenho essa predisposição, já amo no meu coração fazer essa caminhada, eu irei enfatizar, eu irei colocar ênfase, eu irei colocar amor naquilo que eu já gosto, irei compartilhar para a pessoa. Então, quando nós recebemos, nas nossas mãos, de apóstolos da Sagrada Face, um coração de uma pessoa que tem as predisposições para receber o carisma, eu tenho que ir ao encontro dessa pessoa, já com a minha predisposição de apóstolo. Imaginemos como Judas faria apostolado. Ele não fazia, por quê? Porque ele não amava. A Sagrada Escritura diz que o que chamava mais a atenção dele é a bolsa de dinheiro em comum, aquela bolsa de dinheiro ali que eles recebiam de doações. Então, nós, quando recebemos em nossas mãos um coração de uma pessoa que não é da fraternidade, que não é da nossa intimidade familiar, nós primeiros temos que chegar com muito amor naquela pessoa. E como chegar com amor? Dizer para ela, olha, eu participo dessa comunidade, que coisa extraordinária. Falar dos milagres da Beata Madre Perina, falar da Sagrada Face, que é a base e é a vida da Madre Perina e é porque ela foi santa e porque ela é santa. Se não fosse a Sagrada Face, se não fosse Jesus ter escolhido Madre Perina, ela continuaria sendo uma de tantas outras freiras que, santamente, entram nos inúmeros mosteiros do mundo inteiro, inúmeros conventos, mas Jesus escolheu Madre Perina. Então, isso já é um apostolado. Você falar isso já é um apostolado. Falar da medalha, como surgiu a medalha. Entenderam? O Beato Álvaro de Portilho, o sucessor de São José Maria Escrivá, ele dizia assim, fazer apostolado é uma questão de amor. Então, nós já vemos aquilo que eu acabei de dizer. Se nós não temos amor, Santo Agostinho, quem, para amar, precisa conhecer. Ninguém ama aquilo que não conhece. Se nós amamos, se nós conhecemos a fraternidade, conhecemos Madre Perina, conhecemos a Sagrada Face, toda essa espiritualidade que está em Madre Perina pela Sagrada Face, medalhas, a estampa da Sagrada Face, os milagres, as coisas extraordinárias que aconteciam na vida ordinária de Madre Perina, nós vamos chegar no coração dessas pessoas e poderemos, com muita facilidade que o Espírito Santo nos vai dar, dar a essa pessoa beber da fonte do carisma. E como o Nosso Senhor Jesus Cristo diz à Samaritana, essa água que você vai beber, essa aí do mundo, você vai sentir fome, sede de novo. Mas essa água que brota da fonte do meu lado aberto, e como Madre Perina dizia, que todo o sangue da cruz vinha da face de Jesus. Claro, vinha das mãos, vinha do lado aberto, dos pés, das feridas abertas, mas ela gostava de dizer que todo o sangue da cruz vinha do rosto de Jesus. É, se eu beber dessa água, eu não vou ter mais sede. Aí a pessoa, ela entra em contato com o carisma, ela bebe da água do carisma e ela não vai ter sede das coisas do mundo, ao contrário, vai ter mais sede das coisas de Deus. pelo apóstolo que entregou a ela o carisma e a água. Então, o trabalho do apóstolo é essencial para Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele leva a água de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o carisma. E depois essa pessoa, ao beber essa água do carisma, vai sentir mais sede de Nosso Senhor Jesus Cristo e do carisma, que é uma graça criada por Nosso Senhor Jesus Cristo, para uma família espiritual. Vamos, para terminar, ouvir as palavras de Nossa Senhora, a Madre Pierina, quando ela aparece. Nossa Senhora diz uma coisa essencial. Existem apóstolos e apóstolos verdadeiros e aqueles que não são verdadeiros. Então, Nossa Senhora diz à Madre Pierina, ouve bem e relata exatamente ao padre, ao diretor espiritual dela, ao confessor. Esta medalha é uma arma de defesa, um escudo de fortaleza, um penhor de amor e misericórdia que Jesus quer dar ao mundo nesses tempos de sensualidade, de ódio contra Deus e a Igreja. Armam-se redes diabólicas para arrancar a fé dos corações. O mal vai se propagando. Olha, preste atenção. Os verdadeiros apóstolos são poucos. É necessário um remédio divino e este remédio é a santa face de Jesus. Todos aqueles que levarem um escapulário, ela diz aqui, mas depois mudou para a medalha, como este, e sendo possível, fizerem toda terça-feira uma visita ao Santíssimo Sacramento para reparar os ultrajes que recebeu a sagrada face de meu filho Jesus durante a paixão e ainda a cada dia recebe no Sacramento da Eucaristia. e aí ela vai falar sobre as graças e benefícios que a pessoa receberá ao fazer esse apostolado. Então, ela diz que os verdadeiros apóstolos são poucos. E mais adiante, Jesus vai dizer, busque almas que se imolem, que se ofereçam comigo. Olha que coisa linda. Busque almas que se ofereçam, como eu ofereci. Eu me ofereci, eu fiz carne, eu fiz oferecimento. Eu me fiz sacrifício. Busque em almas. É isso que é o trabalho do apóstolo, buscar almas. E na nossa família espiritual é buscar almas para a nossa família. Por quê? Sabemos que o carisma é uma ação do Espírito Santo em uma família espiritual para salvação, conversão e santidade das pessoas, não somente daquelas que fazem parte da família espiritual, que aqui é a fraternidade da face eucarística, mas de todas as pessoas que entram em contato conosco através do nosso apostolado. São João Bosco vai dizer, um dos nossos patronos, vai dizer, o melhor, a melhor arma de apostolado é o testemunho. Testemunho é a melhor arma de apostolado. Então, querido filho, querida filha, que agora vê ou apenas ouve em áudio este vídeo, essa gravação, desejo que por intercessão da Beata Madre Perina, São João Bosco e Santa Teresinha do Minho Jesus, pelo esplendor da face eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo, possa derramar em seu coração, no coração de vocês, que são caros a mim, que eu os amo e por vocês sou capaz de dar a minha vida, o meu sangue, para levá-los ao céu, para levá-los à santidade e à conversão diária, que por intercessão de Madre Perina, a face de Jesus resplandeça sobre cada um de vocês. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele mostre sua face e se compadeça de vós, que Ele volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. Fique com Deus. Salve Maria Santíssima.